O jogo hoje você sobrevive, observe a ordem natural das coisas indentíveis Inclusive, eu estive lá, e não estive lá Rede a frente lá pra lado, rede a rede Como os mestres das marionetes, quem se assimila Quem porquesta, quem adesta, me convida a chave mesta Quem de lá na sua copila, quem do... Oi! 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 O que é isso? 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 O que é isso?